Fala galera, aqui é o Arthur Vini, cantor e compositor da cidade de Ponte Nova. Eu estou aqui para poder divulgar o meu novo videoclipe, Ferida Exposta, que você confere agora na TVJF. Um salve aí para o meu parceiro Robson Rocha, um salve para minha amiga Michele Pacheco. Obrigado pela oportunidade, por dar visibilidade aos artistas mineiros. Tamo junto. Quando a ferida é motivo pra mudar a direção A memória curta é perigosa e paralisa a multidão Uma, duas vezes, a terceira anunciada na TV Se a sirene toca, tudo pode, tudo pode acontecer Quanto vale a vida do povo mineiro Quanto vale a vida do povo mineiro Uma, duas vezes, a terceira anunciada na TVJF. Um salve para a minha amiga O seu salve para, tudo pode acontecer Quanto vale a vida do povo mineiro Quanto vale a vida do povo mineiro